Música Os 5 homens saltaram e começaram a atirar Eles foram atacados por sequestradores armados até de metralhadora Esta bala de 38 encontrada no aterro do Flamengo é a prova de uma execução O segurança reagiu, houve tiroteio Wagner dos Santos que está no hospital com uma bala alojada no crânio Nesta casa ainda há muito sangue no chão Policiais estão mobilizados para encontrar os cativeiros dos três sequestrados Tiros no bairro distante de Realengo A gente na rua, os matadores iam matar a gente Duas crianças e um rapaz de 19 anos foram mortos ainda dormindo Central Disque Denúncia, Lúcia, bom dia Sabe qual tipo de mercadoria? Chegam pessoas armadas para pegar mercadoria Os resultados foram imediatos O número de sequestros caiu pela metade no primeiro ano de funcionamento do Disque Denúncia E a zero em 1998 A missão agora é localizar as centenas de bandidos foragidos do conjunto de favelas do Alemão e da Vila Cruzeiro E as denúncias dos moradores têm sido precisas e fundamentais Uma das ligações que chegaram ao Disque Denúncia apontam um novo caminho nas buscas O traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, acusado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes Foi preso em uma casa na favela da Grota a partir de uma denúncia feita horas antes Eu quero agradecer essa pessoa que denunciou Porque a gente não tem nem como saber quem foi a pessoa Mas a gente fica grata por isso porque ajuda bastante Um comerciante de 30 anos, um sequestro Cinco dias de espera Só eu sei o que eu passei e não desejo pra ninguém São mais de 2 milhões de telefonemas recebidos 180 mil casos solucionados 5 mil armas apreendidas Tudo por intermédio da ligação anônima do cidadão para o Disque Denúncia Ele é quase um órgão da inteligência Ele é um parceiro que traz resultados fantásticos a qualquer força de segurança pública Rio de Janeiro, agradece sua ligação, tenha um bom dia Oi, a do Disque Denúncia? Eu quero denunciar um roubo de bebê